Lâmpada para os meus pés, e o teu amor, é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como um orvalho que disciplina a terra seca, e nela faz surgir verdes pastos, quero fazer valer tua palavra em mim, pra que o doente tenha onde se curar, quero fazer valer tua palavra em mim, pra que o mundo saiba que tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor.